E agora eu venho com ele, WT, o nosso colega William Stavares, que está em outro ponto. Onde é que você está, William? Bom dia, Beatriz. Estou aqui em Jacarecica, na L101 Norte. Muitas pessoas aproveitaram o carnaval na região norte de Alagoas e agora é o momento de voltar para casa. Você até falava há pouco tempo que muitas pessoas já voltaram na terça-feira, ou seja, ontem. E muitas pessoas, acreditamos, que retornem às suas casas nesta quarta-feira de cinzas. Agora nós podemos acompanhar que o movimento aqui na via está tranquilo. Acreditamos que ao longo do dia esse movimento possa ficar um pouco mais intenso depois desse feriado prolongado de carnaval. Nós também iremos aguardar informações, Bia, sobre a polícia militar. Lembrando que durante todos esses dias teve a operação Carnaval Seguro nas rodovias alagoanas. Tudo indica que durante esta quarta-feira teremos um balanço sobre as ocorrências, quantas autuações foram registradas, também teremos acesso aos acidentes. Tudo isso, sem dúvida, será divulgado pela polícia militar. Por enquanto, aqui na L101 Norte, o movimento de retorno está tranquilo. Eu volto com você, Bia.